A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou mais esperar, não vou mais esperar Curado eu serei, curado eu serei Tudo é puro, tudo é novo, tudo é novo Estou como um pai, estou como um pai Aqui eu estou Aqui neste lugar, debaixo das tuas asas Encontra esse descanto Que supera qualquer tempestade Que possa me enfrentar Enquanto tu caminhas, estendo a minha fé E as minhas mãos Se ao menos eu tocasse as tuas vestes Seria tudo novo Não vou mais esperar Não vou mais esperar Não posso te tocar Não vou mais esperar Não vou mais esperar Curado eu serei Curado eu serei CIDADE NO BRASIL 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 Estou como um pai, estou como um pai Aqui eu estou CIDADE NO BRASIL 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 Estou com o Pai, estou com o Pai, aqui eu estou Estou com o Pai, estou com o Pai, aqui eu estou Estou com o Pai, estou com o Pai, aqui eu estou